No ano passado, mais de 360 mil pessoas receberam o seguro do DPVAT, que é pago em casos de acidentes de trânsito com morte, casos de invalidez permanente e também para reembolso de despesas médicas. O Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o quinto país em mortes no trânsito. As motos são os veículos que mais causam acidentes com lesões permanentes e foram responsáveis por 66% das indenizações pagas pelo seguro DPVAT. Mas você sabe o que é o seguro DPVAT e quem tem direito a receber? Esse imposto eu não sei para onde vai não. Eu não sei nada, nem informação. É tipo uma indenização, casos de morte, alguma coisa desse tipo. O seguro DPVAT é obrigatório. É pago pelo proprietário do veículo anualmente ao DETRAN local. Parte dos recursos arrecadados são utilizados para indenizar vítimas de acidentes em três situações. Familiares em casos de morte no trânsito. Neste caso, para recorrer o seguro, é indispensável o boletim de ocorrência do acidente e a certidão de óbito. Quando o acidente causa invalidez permanente. Neste caso, para receber o seguro, é preciso, além do boletim de ocorrência, de um documento que comprove o primeiro atendimento hospitalar. E também pode receber o DPVAT quem pagou do próprio bolso serviços médicos após sofrer acidente de trânsito. Neste caso, é preciso apresentar os comprovantes das despesas médicas. O prazo para pedir a indenização é de três anos a partir da data do acidente. Não é necessário recorrer à justiça nem contratar ninguém para receber o seguro. Basta procurar um ponto de atendimento do DPVAT. Quem tiver dúvidas sobre como receber o seguro DPVAT pode ligar para o telefone que aparece na tela.